O MG Record já está no ar, a gente vai ver nesta edição no Vale do Mucuri, policiais rodoviários federais apreenderam mais de 30 quilos de maconha, que estavam com dois passageiros dentro de um ônibus. A droga saiu de São Paulo e seria entregue em duas cidades baianas. No Vale do Aço, se responsabilizado pela morte da namorada, homem de 27 anos poderá ser julgado por três crimes. Em uma cidade do Vale do Jequitionha, a Polícia Militar prende quatro pessoas pelo exercício ilegal da profissão. Os suspeitos marcavam consultas médicas. E quem deseja trabalhar na formalidade, existem vagas de emprego na cidade de Ipatinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record